Eu tô aqui, e aí de repente eu resolvo mudar. Tem um período que eu fico com o pé em cada canoa. Só que o que tem aqui eu não sei direito o que é. E aqui eu já sei, por pior que seja, com essa dor aqui eu sei lidar. E com essa aqui eu nem sei o que é, aí dá um medo do que possa ser. Porque chega um momento que você tá nem aqui, nem aqui, aqui você conhece, aqui te dá um medo, mas aqui tem alguma atração, mas você precisa ser, você tá num hiato, você tá num vazio. E esse vazio é assim, isso não me serve mais, mas eu ainda não sei o que é isso. Trazendo pra história da Andresa, a bebida não me serve mais, mas eu ainda não tenho, não sei o que vai ser, então eu tô nesse vazio ainda. É um momento em que as pessoas voltam pra um estado. Porque o vazio é muito difícil, se eu não tiver consciência de tudo isso, é muito difícil. Olha pro movimento que vocês estão fazendo, tá? Na maioria de vocês, alguns não, claro, mas se não estão fazendo agora, já fizeram. Então vocês vão me entender, tá? Mesmo que alguns já estão estudando, é isso que eu quero dizer. Ó, eu era de um grupo de pessoas, e aqui eu tinha os meus amigos, né? Aí eu comecei a estudar, ver um outro mundo, e aí tem aqui, eu tô indo pra cá, mas assim, cara, é uma época sem amigos, é um vazio. É um vazio, porque eu ainda não fiz novos amigos, então um monte de gente aqui tá tentando tatear, encontrar amigos, fazer grupo, é natural. Eu tô indo pra esse mundo, ainda não tenho novos amigos, esses aqui são meus amigos, mas aquilo que se faz aqui não me cabe mais, e eles não deixam de ser meus amigos. Mas neste momento eu preciso não estar aqui, porque senão eu não dou conta do que tem ali, ainda, porque isso aqui tem um campo de força muito forte que ainda me atrai muito. Por isso é tão difícil sair de um lugar e ir pro outro. Por isso é tão difícil fazer mudança. Mas por isso é tão importante a gente se manter firme quando a gente quer. Tá além do poder do hábito. Tá além do poder do hábito.